Meus meninos, como é que é? Volta aqui ao Youtube com os pitbikes desta vez vamos fazer uma cena muito fixe A minha ideia desta vez é, eu chamei aqui 4 subscritores que eu apanhei ali ao passo, é tipo fui lá às mãos e do cara que de repente e há vídeos cá. Não, mas é uma alta muito fixe, são subscritores muito fixe e como assim eles já não têm alguma cena a andar de moto um deles acho que nunca experimentou pitbike o outro já experimentou um, foi só tipo morinho ou uma cena assim. Hoje vou deixá-los experimentar a minha 190 a minha bruta Hoje vou deixá-los experimentar, isto não sei se vai ser uma boa ideia mas eu espero bem que sim, mas acho que vai ser muito fixe Vamos ver qual é que é a reação deles que eu estou bué, bué, bué curioso A estral do cinema. Oh, não se esqueçam o código meu estou na pitshop e não só não se esqueçam de irem ao meu site, eu tenho posto lá negócios brutais no site o site é bastante fácil, é só vocês entrarem e aí à parte de subscrição, subscreverem, 2,46€ mano, não custa a ninguém. E vocês têm acesso ao grupo do Telegram que é o grupo onde eu ponho lá os negócios todos Pus lá duas pitbikes, uma delas a 150€ a trabalhar toda como deve ser e uma a 130€ por hoje mesmo o link está no primeiro comentário fixado e verás também façam um vídeo só sobre o site As Atómicos já estão disponíveis para venda código Milton na pitshop para comprarem estas brutas daqui das Atómicos e não se esqueçam de todo tipo de tenas de peças de pitbike lá está tudo e mais umas cenas novas que lá estão passem lá pelo site, código Milton já sabem é muito desconto e é tudo para vocês E ooo! Música F*** A quantidade de vezes que o palhaço vai estar uma coisa ou outra muda E então, o que é que aches? Que máquina! É fixe? Oh Miguel, vê! Miguel! Miguel olha aqui para o puxo! F*** 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 Só mesmo porque não tem ninguém é que não come Eia beiii F*** 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 Já está a perceber a cena, já tu vais ver, mais um ou dois dias está lá. Vamos agora a uma pistazinha que eu tenho lá em casa com eles, que é para ver quem faz o melhor tempo. Só numa voltinha tipo rápido. O 190 é aquele motorzinho. No ponto. No ponto. No ponto. No ponto. Estou em moto, este é bem tranquilo, olha para isto. Se tivesse subido era só apitar, mano. Vamos tudo, vamos tudo, vamos tudo. Oh, caralho. Mal, ele deu o reconhecimento agora da pista. Estás fudido, estás? Já estou em braço não, mas não. Não, não, não. O desafio é o seguinte. Eu vou contar com o telemóvel qual é que é tipo o tempo da volta que ele dá. Ainda faltam mais duas pessoas. Tenho aqui então, vou contar o tempo. O máximo de voltas que consegues dar. Estás a ver? E o quanto da volta. Estás a fazer o máximo conseguido. É até não aguentar mais o braço. Desce bem, com a vida. O máximo, o máximo. Vai um, dois, para. Caralho. Aí vai ele, aí vai ele. Vai, calma, calma, calma. Vai, 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 vai. Número volta, 21 segundos. Caralho. Calma. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai 1 minuto e 4 1 minuto e 4, o que é que dizes? mostra-se no braço não, não estamos eu aqui que consegui morrer não achas? nada ai oh puto a segunda pessoa o Carlos já ia para o campo a 100 190, é uma 190 isto é a primeira vez que eu estou a andar a 190 só andar lá em baixo e agora vou andar aqui dá-te a volta do conhecimento depois para-te aqui vamos lá, siga lá é visto? é fundido tudo bem, fiz outra vez exatamente a mesma cena contar aqui o tempo tudo bem, estás esperando? vai 1 2 3 ai caralho, vamos lá vamos lá bora, bora, bora ai 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 primeira volta primeira volta olha, fiz um segundo a menos um segundo a menos e vai ele e vai ele já não aguenta mais e na tanda e na tanda e na tanda ai Jesus boa cor, boa cor, boa cor 26 a cabelo mais lindo bora, bora, bora agora bora viva aí caralho Ai, não, não, não! Não, não consegues mais? Parou, 2 minutos e 20. Pode parar a moto. Eu não aguentava mais. Até não fizeste? Ótimo, fica assim. Fizeste uma das voltas, esta aqui não contou o que foi antes, a volta mais rápida foi 22. Para lá pronto? Foi o que fiz mais rápido. Fizeste 24. Vai, calha aí! É uma volta tipo conhecimento. É uma volta tipo conhecimento. É uma volta tipo conhecimento. Queres que eu vá atrás disso? Pô, qual é que é a aposta do tempo de volta que ele vai se preparar? Este cara é bastante mais salido. Não, não, o tempo de volta que ele... Tu fizeste 22 vezes 24, qual é que achaste que é o tempo que ele vai fazer? 40. Porém. Porém, já. Tá bom, mano. Vai. Como é que achaste da volta agora? Da volta? Puta, ela é em terra bué. Estás a ver? Não, não. Estou a ver aquela curvinha. Ali em cima, não é? Já é uma terra bué. E ali em cima é terra bué, mano. Então vai, peraí. Deixa-me por aqui primeiro a contar. Mano, ele fez 2 minutos e 30. Ele fez 1 minuto e 7. Ah, porque vocês estão tipo resistência, não é? Já. Vê que é que eu entendo mais. Vai. 1, 2, 3, 4. Estas arrancou em cavalo. Vai. Calma. Vai. 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 Oh! Fez 28. O quê? Já fez 28. Olight! Saiu! Pronto! Primeira queda! Tomo! Bora lá! Sofim. Atron, estás fixe? Tomoso... Está feio! É só levantar, já. O Ron tem que de certeza que entrou. Faz como sair. Espera. Olha, já está. Está feio. Pala pronta. 1 minuto e 15. Agora é humilde, já. Dairy vroggy. Minutozão. Não sei. Então vá. Nem é preciso fazer o seu investimento à pista. Não pode ver. Não pode ver. Não pode ver. Não, olha aí. Malta. Não, olha aí, já. Você vai se tivés. Só vai se tivés. Só vai se tivés até. E o que você vai se tivés? Não, não. Só vai se tivés. Só vai se tivés até. Obrigado.